Esse é de Lasca. Funcionário de um hospital particular da Asa Norte é preso acusado de abusar sexualmente de uma paciente internada na UTI. A paciente é diabética e deficiente visual. Reportagem Tainá Falcão. Francisco das Chagas Coutinho, de 47 anos, foi preso dentro deste hospital particular, onde trabalhava como técnico de enfermagem. Ele é acusado de abusar de uma paciente. A paciente está internada na UTI do hospital. Ela é cega e sofre de diabetes. Segundo a polícia, o acusado teria molestado a jovem várias vezes e para isso teria passado no corpo dela um creme usado no tratamento de feridas. O caso foi relatado pela jovem a uma copeira do hospital e denunciado à polícia por familiares dela. O paciente que tem deficiência visual, que estava internado na UTI, ela é uma pessoa lúcida, mas tinha algumas vulnerabilidades. Ele, é necessário alguns procedimentos, alguns contatos íntimos com o paciente, mas não ao ponto que se chegou. Na verdade, foi uma violação muito grande à intimidade dessa paciente. Foi muito além do que o tratamento médico pediu. Para a polícia, Francisco disse que seguiu o procedimento normal do tratamento da paciente. O delegado pediu que um exame de corpo de delito seja feito e indiciou o homem por estupro de vulnerável. Francisco já tinha passagem pela polícia por porte de drogas. Ele negou que aquilo ocorreu, mas devido ao perfil da paciente, devido à riqueza de detalhes que não foi apresentado, devido à apuração que se deu, né? Tudo chegou à conclusão, nós temos a certeza que realmente ela foi molestada. A direção do hospital ainda não se pronunciou sobre o caso, mas demitiu o funcionário. Nós não somos profissionais de saúde, mas eu acredito sim que as instituições hospitalares, elas têm que rever a forma de se proceder. Uma pessoa vulnerável como ela, ser atendida intimamente por um homem, eu acredito que não é adequado. Isso é um absurdo, simplesmente um absurdo. Faltou ética para ele lá, né? Para ele, com certeza. Talvez o pessoal do hospital não estivesse sabendo, ficou sabendo que tem que tomar alguma providência. Que coisa louca, que coisa louca. Não se fala em outra coisa nessa cidade, nessa manhã, a não ser desse caso. Mostra aí a imagem dele mais uma vez, sendo detido, levado para a delegacia, para a segunda DP. O Francisco, 47 anos, técnico de enfermagem, já tinha passagem pela polícia por porte de drogas. No primeiro momento, ele negou, disse que como técnico de enfermagem, apenas fazia o seu trabalho rotineiramente. Também nessa paciente, que é diabética e deficiente visual. Essa jovem paciente, internada na UTI, chamou a atenção de uma copeira. E a copeira, evidente, chamou a atenção dos familiares. E aí virou o caso de polícia. Quem tem mais informações sobre esse caso é a repórter Tainá Falcão. Alô, Tainá. Boa tarde a você. Olá, Henrique. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que assistem o Balanço Geral. Olha, esse foi um caso que chocou pacientes e funcionários do hospital. Eu estive lá, conversei com algumas pessoas que ficaram realmente assustadas com o que aconteceu. A gente vai conversar agora com o delegado responsável pelo caso, Valdeque Facchinelli Cavalcante, que vai contar alguns detalhes sobre essa prisão. Muito boa tarde, delegado. Então, eu queria que o senhor comentasse como é que o senhor chegou a ter se acusado. Na verdade, ontem, os familiares nos procuraram. Disseram que a vítima estava internada nesse hospital. E ela tinha alegado que tinha sido molestada sexualmente por uma técnica de enfermagem que ela estava atendendo. Agora, delegado, ela chegou a perceber que estava sendo molestada, mas ficou com medo, né, de relatar, de fazer alguma... de pedir socorro. Sim, assim que veio essa notícia a nós, foi uma equipe procurar o hospital. Nós a ouvimos, ouvimos a equipe do hospital. E aí sim que ela nos disse o que exatamente tinha acontecido. O que que ocorreu? Na verdade, ela... Esse enfermeiro, né, ela tinha... Tinha, sim, a atribuição de cuidar dela. E durante... Só que os cuidados tinham certos limites. E ele passou esses limites que eram recomendados aí. Certo. O hospital trata isso como um desvio de conduta, né? Mas a família chegou a comentar se vai processar o hospital, delegado? Não. Isso não é a nossa tarefa. A gente só analisamos a questão criminal. Em relação à questão criminal, por tudo que nós levantamos, ficou provado sim que ele violentou essa mulher. Agora, qual foi a reação dos familiares na hora? Como é que eles chegaram até você? É claro que eles ficaram chocados. Eles nos trouxeram as notícias porque ela mesma, né, no momento ela só estava ela na UTI com esse homem que foi preso. E a partir... Quando entrou uma mulher no ambiente, ela chocada, pediu socorro, pediu amparo de outras mulheres, né, porque só ele que estava atendendo. E com essa notícia que acabou chegando aos familiares e eles não trouxeram a mensagem. O senhor chegou a conversar com outros funcionários, com essas mulheres que receberam o relato da paciente? Sim, nós conversamos com a equipe. A equipe... Nós conversamos com a equipe. E pelo todo relato, né, porque é uma pessoa lúcida. É uma pessoa que está em um estado delicado de saúde. É uma pessoa que tem deficiência visual, porém é uma pessoa muito lúcida, muito alegre. E a equipe nos relatou isso. Então, o relato dela foi extremamente convincente e realmente o fato aconteceu. Realmente ele amolestou, né, houve realmente um crime sexual ali. Ele não está mais aqui, né, foi levado logo cedo. O que vai acontecer a partir de agora? Ele foi preso por estupro de vulnerável, devido ao que ele cometeu, e foi recolhido para a caçaria de DPE. Agora, delegado, casos como esse são comuns aqui na sua delegacia? Não, não são comuns dentro de um hospital. Outros crimes sexuais, agora realmente dentro de um hospital não é muito comum. Agora, qual foi a conversa que o senhor teve com o advogado do hospital? Na verdade, nós não ouvimos o hospital dessa forma. Nós ouvimos a equipe médica. O hospital demitiu, né, sumariamente, esse empregado deles. E a questão civil não nos interessa. A questão criminal é que ficou muito clara, assim, como ocorreu um crime dentro da instituição. E, delegado, o que foi que esse acusado falou para o senhor quando foi preso? Ele negou o crime? Não, ele negou o crime. Realmente ele disse que estava atendendo, mas negou aquilo que nos foi relatado. Ela negou os fatos que levam a ser um crime sexual. Certo. Agora, isso pode ter acontecido realmente no momento ali do tratamento? O senhor sabe qual era a relação que eles tinham? Que tipo de tratamento era esse que ela fazia? Na verdade, ele tinha, sim, essa atribuição de ter um contato um pouco mais íntimo, né, com essa mulher, que estava sozinha nesse quarto. Porém, ele ultrapassou os limites. Realmente, o que foi feito, né, são detalhes cruéis para nós, né, relatarmos. Porém, ele ultrapassou muito o limite do tratamento médico que era indicado à paciente. Ok, delegado, a gente vai voltar ao estúdio agora, Henrique. Delegado, muito boa tarde ao senhor. Muito obrigado pela sua presença, por esses esclarecimentos aqui no nosso balanço geral. Delegado, alguma possibilidade do Francisco, esse técnico de enfermagem, agora já demitido pelo hospital, ter agido da mesma maneira em outras pacientes, o senhor chegou a checar isso ou não? Não temos essa notícia. Se houver qualquer pessoa que tenha suspeita em relação a isso, por favor, nos traga as informações. Mas não há nenhum outro fato relatado nessa delegacia. Ok, agora o senhor continua com a investigação para saber se existem outras vítimas, como é que é? Nós vamos entrar em contato com a instituição, vamos perguntar se tem algum, qualquer relato parecido com este, mas nenhuma outra vítima nos procurou. Quanto a esse fato em relação a essa pessoa que foi presa, somente esse caso. Ok, agora o senhor pretende conversar com outros pacientes que foram atendidos pelos enfermeiros? Pode ser feito esse procedimento? Não há nenhum fato, né, em relação a isso. Nós vamos conversar, sim, haverá outros diálogos com outras pessoas em relação a pacientes que ele atendeu, principalmente pessoas que estivessem em situação de vulnerabilidade. Nós vamos aprofundar um pouco mais a investigação. Ok, agora delegado, eu estive mais cedo por lá. Conversei com o advogado, a direção, Henrique, estava em reunião, conversando sobre esse assunto. A assessoria de imprensa também, eles disseram que estão colaborando da melhor forma possível com a investigação da polícia civil e chegaram a dizer também que desconhecem o fato de que o rapaz já tinha passagem pela polícia. Ele tinha passagem por porte de drogas e delegado por outras situações também? Não, tem outras situações, nada envolvendo crimes sexuais, tem outras ocorrências sendo apuradas e há, sim, a questão da posse de drogas. Porém, há, sim, esse fato registrado ocorrendo nas delegacias. Ok, muito obrigada pelas informações, delegado. Henrique, é com você. Muito obrigado, Tainá. Muito obrigado, delegado, pelas informações. Prosseguem as investigações. É evidente, terrível isso também para o próprio hospital. É evidente, o hospital vai ajudar demais nessa investigação. É todo o interesse do mundo, né, do hospital, para que isso possa ser esclarecido o mais rápido possível. Porque imagine você, um técnico de enfermagem, sendo acusado do que está sendo acusado, de violentar uma paciente na UTI. Quer dizer, é um caso raríssimo, gravíssimo, né, que a partir de agora é evidente, não só Brasília, não só o DF, não só a região do entorno, mas o país inteiro olhando um caso como esse. Um caso realmente totalmente diferente da rotina policial, como disse o delegado da segunda DP. O balanço acompanha... Tchau, tchau, tchau.